O Escritório Contábil Sala e WN Sala Soluções Empresariais presta assessoria através de uma equipe treinada e qualificada nas áreas contábil, fiscal, imposto de renda, auditoria, societária e tributária. Nossa filosofia de trabalho é voltada para a qualidade com cumprimento de prazo, sigilo, ética, eficácia e profissionalismo na realização dos nossos serviços. Estamos permanentemente inovando nossos processos através de programas de especialização e de educação contínua. O Escritório Sala oferece planejamento orçamentário, análise de rentabilidade, indicadores de desempenho, gestão de estoques, entre outros serviços. Escritório Sala e WN Sala Soluções Empresariais. A contabilidade que o seu negócio precisa.